Música Pokémon meteu o louco e fez um jogo diferente do habitual Tentando executar uma ideia um pouco mais arriscada pra franquia Depois de executar a ideia mais segura de todos Com o Brilliant Diamond e Shining Pearl Que por sinal foi seguro até demais né É o jogo mais sem originalidade da franquia Então desde que foram anunciados Eu estava mais hypado pra esse jogo do que os remakes Já que claramente havia uma visão nova sobre a franquia aqui Um jogo mais aberto Com uma história mais interessante Sem favoritismo pra Pikachu, Charizard ou qualquer outro Pokémon da primeira geração Parecia que finalmente a Game Freak ia dar um passo em direção ao futuro Um passo não muito visualmente agradável né Mas um passo de qualquer forma E então em janeiro deste ano Foi lançado pra Nintendo Switch O jogo Pokémon Legends Arceus O jogo que mais prometia não ser uma bosta O jogo que queria mudar como enxergávamos a franquia E que queria nos levar para um futuro brilhante Um que agradaria a todos finalmente Só que nem tudo são flores E como sempre Derão um prazo curtíssimo pro jogo ficar pronto O que em 90% das vezes faz ele sair feio Bugado e mal feito no geral Então será que esse Pokémon Mesmo sob apertos Conseguiu sair sendo um jogo bom? Será que o jogo mais ambicioso da franquia Triunfou e nos levou para novos horizontes de possibilidades? É o que vamos averiguar nessa análise Então embarque comigo nessa jornada Analisando Pokémon Legends Arceus E descubra não só se esse jogo é bom Como também o que seu sucesso significa para o futuro da franquia Eu sou o Eric Um garoto com sonho de me tornar o melhor youtuber de todos E sejam muito bem vindos a mais um Sparks Review Pokémon Legends Arceus Foi desenvolvido pela Game Freak E lançado em 28 de janeiro de 2022 Ao contrário dos demais jogos da franquia Esse jogo além de não ser repartido em dois Como os outros da franquia principal Também traz uma nova forma de jogabilidade Apresentando mundos semiabertos E novas formas de interagir com o mundo Pokémon Tentando de certa forma até modernizar o funcionamento da franquia A história também funciona de forma diferente do habitual Com você sendo um viajante no tempo Que foi trazido a tempos ancestrais Com o objetivo de aparentemente completar a primeira Pokédex E resolver umas tretas com os lendários A pedido de Arceus Vulgo Deus Aqui no passado você deve se juntar a uma das primeiras cidades E se instaurar na então chamada região de Hissui Que posteriormente vai ser a região de Sinnoh Tentando conseguir a confiança da população E também tentando investigar as anomalias de espaço-tempo Que estão ocorrendo no topo do Monte Coronet Tudo isso enquanto faz missões secundárias Para um povo que tem medo dos Pokémon Ao invés de viver em harmonia com eles A história do jogo é bem diferente do habitual E apesar de ser meio lenta no início Ela eventualmente se torna completamente diferente Do que já estamos acostumados na franquia Apresentando até uns plot twists interessantes E olha que eu nunca nem pensei que eu diria isso Me referindo a um jogo de Pokémon Então confia que a história tem um baita potencial Principalmente considerando a quantidade de lore Que isso adiciona para o universo da franquia Os personagens aqui Mesmo dada circunstância e época Conseguem ser bem distintos Tanto visualmente Quanto em questão de suas personalidades e motivações Para começar temos o Professor Leventon Um professor meio pateta Que precisa da sua ajuda para concluir a Pokédex Uma invenção aparentemente dele Que como todos sabemos Vai ser essencial no futuro desse mundo Temos também o assistente dele Que pode ser tanto a Akari quanto o Rei Dependendo de quem você vai escolher no início Para ser o seu avatar Esse personagem é sinceramente meio irrelevante para a história Já que nem mesmo serve para ser o seu rival Já que vocês só lutam umas duas vezes no jogo inteiro Sério O jogo tenta fazer parecer que ele é um dos personagens principais Mas ele literalmente não faz nada pela trama Na verdade temos até mesmo um personagem Que serve melhor que ele como rival E esse é Folo Um vendedor viajante muito gente boa Que sempre aparece para batalhar sem motivo algum E ele sim apresenta muita importância para a história do jogo Além de ter um visual bacana E claramente ser descendente da Cynthia Ele e essa mulher que me faz ficar na dúvida Se eles são um casal ou parentes por serem parecidos Na verdade muitos personagens nesse jogo Parecem ser descendentes de personagens que já conhecemos na franquia Como a Mars, o Cyrus, o Professor Rowan, entre outros Na verdade é até estranho pensar que os descendentes da Team Galactic São do Ben e a equipe deles a qual você ajuda se chama Galaxy Team O futuro realmente vai fazer mal para essa gente Mas tirando a Galaxy Team que tem como objetivo estudar os pokémons Temos também o clã Pérola e o clã Diamante Clãs rivais que são liderados por Adaman e Irida Esses dois aí que quando estão a menos de 10 metros de distância Querem sair no soco um com o outro Já que ambos tem uma visão diferente de Deus O qual eles chamam de Sino O engraçado é que a descrição deles desse Deus Não tem nada a ver com Arceus em si E sim com Palkia e Dialga O que resulta em umas reações interessantes Por parte deles lá para o fim do jogo Todos esses personagens são bem carismáticos E acho que como sempre a Game Freak mandou ver em questão de personalidades E principalmente de designs Temos vários figurantes aqui Mas tomaram cuidado para cada um deles ter um design único e variado E falando nos designs Pokémon Legends Arceus acrescentou alguns pokémons e formas regionais novas na franquia E na minha opinião eles são em sua maioria muito bons Tanto no conceito quanto em sua aparência Para começar tivemos variações novas para as formas finais dos iniciais Que nesse jogo são o Oshuot, Rowlet e o Cinderquill Uma ótima seleção para mim já que Oshuot e Rowlet são meus favoritos de seus respectivos tipos E suas evoluções regionais não me decepcionaram O Samurote não mudou muita coisa De primeira vista parece que só suas cores mudaram para ele ter ganhado a tipagem Dark Mas o Deciduai, meu chapéu Essa coruja tá bela demais Toda essa temática samurai usando essas cores em estilo primavera Aprimoraram demais o design do bicho Fazendo ele ficar extremamente descolado e edge Enquanto isso o Typlosion tá... No mesmo nível que a forma normal dele eu diria Ele não teve mudanças muito significativas como o Deciduai Mas também não continua idêntico como o Samurote Por ser do tipo fantasma as chamas púrpura dele se encaixaram muito bem Então não tenho muito do que reclamar Mas a forma de Jotô dele também já era boa Então quem gostava do Typlosion Talvez vá continuar gostando Enquanto aos outros Pokémon Vou citar alguns aqui que se destacaram pra mim Primeiro temos o Cleaver Essa evolução do tipo pedra e inseto do Scyther Esses machados nas mãos dele De primeira vista parecem não combinar muito com os designs da franquia Mas depois que você se acostuma Vai achar ele bacana Também temos o Growlithe e o Arcanine Que viraram tipo pedra e fogo E são muito bonitos Especialmente o Growlithe Que tá dez vezes mais fofinho que o normal Olha essa carinha dele Na verdade não dá pra olhar porque tá coberta de pilo Mas você entendeu Outro que eu gostei foi o Sneezel E sua nova evolução Sneezler As pessoas acharam ruim essa evolução do tipo lutador e veneno Por ser muito humanoide Olha esse corpo desconfortavelmente humano com essa cabeça de lâmpada Mas em posições de batalha ela fica da hora Principalmente porque sua pose é dinâmica e esbanja bem suas garras Acentuando uma silhueta mais única pro Pokémon vai Antes de falar do meu regional favorito Queria mencionar alguns que eu não sou muito fã Pra começar temos o Electrode O Voltorb de Hisui tem um design muito bom E na minha opinião é até melhor que o de Kanto Mas esse Electrode é só ridículo pra mim Eu não sei se são esses olhos ou essa boca ridícula Mas alguma coisa no design dele só não se encaixa pra mim Mas infelizmente tive que deixar ele no meu time por ser raio e planta E isso até eu consegui o descido ai, claro Outro design em minha boca é esse da Lily Gunch Que só não me agradou muito em questão de silhueta mesmo Principalmente essas perninhas As novas formas do palco e do Dialga Apesar da controvérsia me agradaram pra caramba Adorei todo o conceito por trás delas Mas não vou entrar muito em detalhe nisso E nem vou mostrar porque essa parada é spoiler lá do final do jogo Então vamos falar logo da minha variação regional favorita O Zorua e obviamente a sua evolução no Zoroark A linha evolutiva do Zorua já era minha favorita desde sempre Mas essa variação nova trouxe uma alternativa magnífica pro design Olha que fofinho que o Zorua tá Enquanto o Zoroark tá majestoso e terebroso como deve ser E o tipo deles? Normal e fantasma Uma tipagem jamais vista antes na franquia Que é também uma das combinações mais poderosas tanto na ofensiva quanto na defensiva O raposão é perfeito, tô falando Mas claro, em questão de Pokémon é difícil tudo ser flores Até porque tivemos um grande corte na DEX desse jogo Deixando apenas 243 monstrinhos presentes Mas dessa vez não é tão ruim assim Já que pra completar o modo história e enfrentar o verdadeiro final boss Você deve coletar todos Sim, pela primeira vez o slogan Temos que pegar é algo essencial pra história Então esse número de Pokémon deixa as coisas mais confortáveis E cá entre nós menos impossíveis né? Ainda mais considerando que agora é possível adquirir todos os Pokémon Em um jogo só, sem nenhum tipo de troca Isso mesmo, o sistema de evolução por troca foi completamente removido Agora tudo que você precisa fazer é pegar uns itens novos de evolução Que são encontrados dentro do próprio jogo Sem precisar de nenhum tipo de conexão com ninguém Nem preciso falar que essa é a melhor mecânica que já ajustaram na franquia né? Poder adquirir todos os Pokémon de um jogo sem trade É algo que sempre devia ter existido na franquia E agora finalmente se concretizou Eu não consigo descrever a minha felicidade quando descobri isso Finalmente a Game Freak tá começando a perceber e corrigir os problemas de Pokémon E outro problema corrigido aqui foram os modelos dos Pokémon Pela primeira vez desde Pokémon X e Y A Game Freak retocou todos os modelos dos Pokémon E os detalhou mais Como modelando suas bocas por dentro e seus olhos por exemplo Algo que também já devia ter sido feito lá no Sword Shield Pena que o sistema de iluminação desse jogo não é tão bonito quanto o do Sword Shield na minha opinião Então não dá pra fazer uma comparação muito justa E já que estamos nesse tópico Por que não falar também sobre os gráficos? Bem, pra falar a verdade eu não queria nem um pouco falar sobre os gráficos Já que eles são uma das únicas partes ruins desse jogo E bota ruim nisso A Game Freak parece ter tentado usar algum tipo de gráficos em estilo pintura japonesa antiga aqui Pra se adequar a época em que os personagens estão Também apresentando todos os objetos e invenções como se fossem antiquados Como essas pokebolas O sistema de guardar Pokémon que é em fazendas ao invés do PC Entre outras coisas Mas apesar do estilo artístico e identidade visual serem bem criativos O cenário foi executado com a bunda Eu acho que nem preciso explicar o porquê o jogo é feio Só olhando pra gameplay você já repara A distância de renderização é minúscula Pinheiros são feios que dói A pouca diversidade visual no mapa E a geometria do terreno é deformada pra caramba Dá pra acreditar que isso é um jogo de 2022 Feito por uma das franquias mais bem suscetidas do mundo É muito triste que isso tenha saído tão feio assim Já que é uma demonstração clara De como o tempo de produção pode afetar a qualidade do jogo Já que fazendo os cálculos Esse jogo parece estar sendo desenvolvido a menos de 2 anos O que obviamente afeta muito a franquia em todos os seus jogos principais Como já vimos antes Mas pelo menos uma coisa que pode ser muito bem elogiada É todo o sistema de batalha As batalhas aqui acontecem num mapa mesmo Sem transição a qualquer frescura do tipo E por conta disso os Pokémon batalham de forma mais direta Indo até o inimigo pra atingi-lo Mas o que encanta aqui são as animações de combate Os ataques são super bem animados E te dão uma emoção na batalha Que nunca sentiu com nenhum jogo antes Uma imersão que só poderia ser proporcionada Com um sistema de batalha mais físico assim Dá até pra tomar porrada dos Pokémon no meio das batalhas Se você ficar na frente Isso é fenomenal Espero que a Game Freak aprenda com isso E tente fazer um combate nesse estilo Para os próximos jogos da franquia Pelo menos visualmente Já que essa evolução natural do sistema visual Que cá entre nós Já devia ter sido adotado pela franquia Já faz muito tempo Olha esses ataques rápidos e diretos Finalmente estão aprendendo a fazer jogo Pra finalizar sobre os gráficos Temos uma customização de personagens Que é até decente aqui Nos disponibilizando das mais variadas vestimentas nipônicas Como kimonos, máscaras, chinelos, trajes, ninja E outras coisas similares Realmente dá pra fazer umas coisas bonitas aqui Mas então se o jogo pelo menos tentou formar alguma identidade visual Ele também acompanhou esse estilo com a identidade sonora Não é? O jogo em alguns momentos segue o padrão do Zelda Breath of the Wild por exemplo Apresentando músicas mais calmas Para formar uma ambientação mais natural E isso funciona muito bem para a atmosfera dos mapas Mas enquanto isso Em outros momentos temos Música Tá certo que isso foi uma música de boss Mas você entendeu o que eu quis dizer Tem muitas músicas aqui Que parecem só quebrar o estilo estabelecido pelo jogo e pela atmosfera Como a música da área de neve por exemplo Música Essa música funcionaria perfeitamente num jogo normal de Pokémon Mas aqui como a atmosfera sonora até dado momento tinha sido mais ambiental e serena Fica meio estranho essa mudança repentina Mas pelo menos todas as músicas são extremamente boas e viciantes de se ouvir Menos aquela música da noite que parece um bootleg da música do Homem-Aranha do Tobey Maguire Mas a Game Freak fazer músicas espetaculares nem é surpresa mais Aquela música de boss que tocou agora a pouco Tá entre as minhas músicas favoritas da franquia Simplesmente incrível Mas vamos falar logo da gameplay do jogo Porque acredite A gameplay é bem diferente aqui se você já não reparou Esse jogo apesar de não ser exatamente mundo aberto Pega muita inspiração em jogos desse gênero Como por exemplo temos sistemas de crafting Focado na exploração e descoberta Juntando um monte de material inútil pelo mapa e etc Aqui temos uma vila que funciona como nosso centro de operações Podendo guardar Pokémon em fazendas Reportar nossas missões e comprar itens Como também temos cinco mapas para explorar Cada um representando um bioma Onde podemos explorar livremente e capturar os Pokémon presente neles Você ainda tem missões para cumprir nos mapas Mas basicamente quando chega neles Tá livre para ir onde quiser e fazer o que quiser Os mapas na verdade nem tem tanta coisa a ser descoberta E nem são tão grandes Mas a variedade de Pokémon que você pode encontrar neles É gigante Então sempre existem Pokémon mais raro que você pode achar se procurar bem Te dando um incentivo para desbravar esses mundos Nesses mapas também existem árvores para coletar apricorns E rochas para coletar minérios Que em conjunto servem para você craftar as suas próprias pokebolas Ah, e também tem umas árvores aí de fruta Mas ninguém liga para berries Falando em pokebolas O sistema de capturar os Pokémon aqui É diferente como devem ter notado Com você tendo que se esguirar e atirar o pokebola neles de surpresa Para não ter que lutar Achei isso uma mecânica muito bem vinda na franquia Que facilitou muito o processo de captura Já que não é mais necessário ter que entrar em batalha Se quiser capturar um Pokémon Só que aqui você também pode ser atacado pelos Pokémon Isso mesmo Ficar na frente de um golpe nas batalhas não é a única alternativa para ganhar um golpe As batalhas nesse jogo só iniciam se você jogar o seu Pokémon para fora Então enquanto não fizer isso Os inimigos vão atacar você O que apresenta mecânicas muito divertidas para a gameplay E isso que nem falei dos Pokémon Alpha ainda Então é É um jogo de Pokémon em que o treinador pode morrer Eu nunca pensei que eu ia ver isso Os Alpha são Pokémon que possuem tamanho muito maior Assim como também possuem muito sangue nos olhos Eles são mais fortes Mais raivosos E claro Mais difíceis de capturar Isso sem contar com seu nível extremamente elevado Trazendo mais um desafio para sua gameplay Assistindo a gameplay de fundo Você deve ter reparado em como os Pokémon estão mais vivos no geral não é? Isso é porque muitas animações foram retocadas e adicionadas neles Assim como todo o seu sistema de comportamento tem sido refeito Agora os Pokémon selvagem andam por aí Dormem, comem, se comunicam entre si e fazem coisas únicas dependendo da espécie Isso é algo que deixa o mundo muito mais vivo E faz você finalmente enxergar essas criaturas como seres vivos e não como objetos 3D num jogo sem profundidade E olha que eu nem falei dos seus próprios Pokémon ainda Liberando eles da pokebola Te permite fazer com que eles não só interajam contigo Como também entre si Usando cenas muito adoráveis Olha só meus horários que dormindo Que gracinha E até em batalha você pode interagir com eles Chegando perto e fazendo eles te olharem Ou até saindo do seu caminho para não te atingirem por acidente E falando nas batalhas Elas também estão bem melhores Eu sei que eu já falei delas antes Mas foi visualmente Porque a jogabilidade em si também está superior Para começar, algumas coisas foram simplificadas e otimizadas Como não aparecendo mais tantos balões de informação no meio da luta Held Items e IVs terem sido removidos O que na verdade dividiu opiniões E acrescentando um novo sistema de turnos mais dinâmico O que também abriu possibilidade para a entrada de outro novo sistema Que é o de ataques de estilo rápido e estilo forte O que te traz ainda mais possibilidades na hora de escolher como atacar E isso se souber administrar bem seus turnos e a velocidade do seu Pokémon Então no fim Todo sistema envolvendo os Pokémon finalmente alcançou um estágio superior na franquia Com a Game Freak abandonando tudo aquilo que fazia os Pokémon parecerem mortos E armas de combate para deixá-los orgânicos E que realmente seguem um ciclo de vida Para fazer proveito disso Completar a Pokédex deles agora envolve muito mais do que só capturá-los Tendo vários objetivos que devem ser cumpridos para que a sua pesquisa seja concluída Como por exemplo você ter que alimentá-los Ver eles usando algum tipo de ataque específico Ou capturando eles sem ser visto Mas não pense que esse é o único tipo de missão que você tem Já que existem milhares de sidequests no jogo além das missões principais E a maioria das sidequests é bem criativa E te apresenta descobertas e curiosidades sobre o mundo Pokémon As quais nunca tinham sido exploradas antes Já que até então as pessoas de Hisui não conheciam muito sobre Pokémon Considerando que só quem interagia com eles era a tropa de exploração A qual seu personagem agora faz parte Então tem bastante coisa para interagir com os NPCs Por conta das missões e sidequests E obviamente a época Aqui você não tem ginásios e ligas E também só batalhar de vez em quando O que significa que não há insígnias ou a Elite 4 para zerar o jogo Sua progressão aqui funciona de duas formas Enfrentando os bosses e ganhando estrelas As estrelas são adquiridas completando registros na Pokédex Enquanto os bosses você enfrenta seguindo a história do jogo E nem pense que esses bosses são só batalhas Pokémon normais Aqui as batalhas são na base da porrada Bem, com você tomando porrada no caso Esses bosses são Pokémons protetores das áreas Que foram atingidos por esse raio amarelo misterioso E agora estão descontrolados Então cabe a você, junto de seus respectivos guardiões Desenvolverem esses saquinhos de comida Que serão jogados contra os Pokémon na batalha Para diminuir seu HP e enfim curá-los dessa maldição esquisita Todas essas batalhas são muito criativas E apresentam desafios diferenciados do padrão em Pokémon Fazendo com que a gameplay se apresente variada o suficiente Para não te enjoar durante a sua jornada Então né, mais boss battles em Pokémon, por favor Tá parecendo Dark Souls isso Bem, pelo menos a mecânica de ficar desviando de tudo Esse jogo, por incrível que pareça, é um prato cheio E ainda há diversas coisas na gameplay que eu nem mencionei Como diversas montarias que vão te ajudar demais Menos o urso, o urso é inútil Uma quantidade enorme de conteúdo pós-game Um incentivo para abandonar os Pokémon Que vai te dar itens para fortalecer os Pokémon da sua equipe A remoção de qualquer babada de ovo para Pokémon de canto Como Charizard e Pikachu E batalhas que realmente vão te proporcionar um grande desafio Tipo uma certa batalha contra um treinador envolvendo mais de 6 Pokémon no time dele É, mesmo com tão pouco tempo de produção e segundo rumores Com metade da equipe trabalhando no jogo Por causa da outra metade estar trabalhando na nona geração A Game Freak conseguiu fazer milagre E finalmente que eu possa dizer que realmente é um jogo muito bom Claro, eles já deviam ter trazido essas evoluções para a franquia faz tempo Sem contar que o jogo ainda tem suas falhas Como seus gráficos bem questionáveis e datados Que diminuem a reputação do Nintendo Switch E o mapa não ter coisas tão memoráveis quanto os dos jogos antigos Mas esse é sem dúvidas um ótimo jogo E na minha opinião objetivamente um dos melhores jogos que tivemos na franquia até agora Porque ele não só evoluiu e otimizou o combate e exploração Como modernizou o Pokémon de uma forma que já devia ter sido modernizado há muito tempo Deixando tudo mais vivo E te fazendo realmente se sentir como parte desse universo Rico de aventuras e amizades com esses bichinhos Então vai lá, pela primeira vez eu apoio que você deva dar uma chance a um jogo de Pokémon Esse foi o primeiro da franquia que eu dediquei mais de 80 horas de jogo Sem contar que até amigos meus que detestavam a franquia gostaram do jogo Então pelo menos tenta dar uma chancezinha vai Nem que seja no método saqueador marinho se é que você me entende Até porque 300 conto num jogo ainda é muito complicado viu Pokémon finalmente tem um futuro brilhante E pela primeira vez eu tô com medo de fazerem cagada nos próximos jogos da franquia Porque nas outras a gente já esperava a bosta né E bem, esse foi o vídeo Não se esqueça de deixar aí nos comentários o que achou sobre o jogo E também sobre a minha análise Além de claro, se inscrever caso ainda não seja inscrito deste humilde canal Lembrando que temos também um servidor no Discord Onde você pode dar uma passadinha pra interagir com a galera e bater um papo comigo Eu sou o Eric e rumo ao topo! Música 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 Música